Vamos com o Alfredo Neto agora? Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, é com você. Bom dia novamente. Bom dia novamente, Anny. Bom dia a todos os setores que estão nos acompanhando. Ana, agora vamos falar de um caso que está chamando a atenção. E é mais uma daquelas histórias que nos causa repulsa, mas é preciso ser investigado primeiro antes de qualquer coisa. Em importunação sexual, uma moça, uma adolescente de 15 anos, que mora entre as lagoas com a irmã mais velha, mandou mensagem pra mãe que está em Campo Grande, informando que o pai dela, o próprio pai, estaria tentando abusar da jovem. Que diversas vezes após ingerir bebidas alcoólicas e drogas, o homem de 48 anos procura a adolescente oferecendo dinheiro para que a adolescente permita que ele passe a mão pelo corpo dela. Após a recusa, o mesmo fica insistindo e acaba indo embora e depois retornando. A jovem ainda disse em mensagem de celular para a mãe que alguns dias atrás ela teria pego no sono e acordou assustada com o pai, dormindo ao lado dela na mesma cama. A mesma gritou para o socorro e o homem acabou indo embora. Após ela estar cansada dessa situação, mandou mensagem para a mãe explicando que a situação é recorrente. A mãe, preocupada com a situação e sem poder tomar uma atitude local, procurou o Conselho Tutelar em Campo Grande. Informou o caso, mostrou as mensagens de celular enviada pela filha para o conselheiro daquele local, que entrou em contato com o Conselho Tutelar aqui de Tras Lagoas, enviou essas mensagens para servir como prova e o conselheiro local aqui em Tras Lagoas foi até a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde registrou o boletim de ocorrência por importunação sexual contra o homem de 48 anos, que, segundo a filha, estaria a incomodando sem deixar ela ter paz. Após o registro feito na DEPAC, o boletim de ocorrência será encaminhado nesta manhã para a DAM, Delegacia de Atendimento à Mulher, aonde serão tomadas medidas cabíveis. O homem será chamado para prestar depoimento, explicar essa história e a jovem vai ser ouvida para relatar e informar o que ela vem sofrendo. E assim a polícia poder abrir o inquérito, investigar o caso e chegar a alguma conclusão se houve ou não esse caso e se vai denunciar ou não o homem ao Ministério Público para que ele pague pelo ato cometido. Ana.